Agora vamos falar sobre as paradas de ônibus aqui da capital. Algumas até tem aqueles abrigos para o usuário se proteger do sol ou da chuva, mas a maior parte está depredada. Eles acabam virando outdoor, cheios de propaganda. É pichação e sujeira, não tem conforto nenhum. Tá feio, eu acho que o pessoal deveria pensar melhor, tem um pouco mais de humanismo, consciência, tá feio, tá precisando mudar. E realmente, esperar os ônibus é muito mais complicado assim. E os vidros dos pontos do corredor universitário estão desse jeito aí tem um tempo, viu? Mas acredite, esse tipo de ponto ainda pode ser motivo de comemoração. Segundo a CMTC, são cerca de 6.200 pontos de embarque nas 18 cidades que compõem a região metropolitana de Goiânia. Desse número, apenas 3.200 têm abrigos, como esse aqui. Mas quando tem, eles ficam nessa situação. A CMTC, bom, ela diz que não tem muito o que fazer nessa história, que não tem verba e nem previsão de revitalização dos abrigos. No momento, não tem previsão. Nós estamos em busca de mão de obra e recurso para executar essa manutenção. Junto com ela, a aquisição também de novos abrigos. Que eles pedem ajuda da população mesmo. O que a gente pede é que a população, dado que a rede é muito grande, que faça denúncia pelo nosso 0800-646-1851, ou até mesmo para o 190 da polícia, né? E que faça a denúncia para evitar esse ato de vandalismo, porque o usuário está depedrando o que é de patrimônio dele, é do dinheiro dele que ele está destruindo. Obrigado. Obrigado.